Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai começar sobre Body Splash. Vocês gostam? Eu particularmente acho que é a melhor opção para ficar em casa, principalmente no calorão. E depois do banho? Não sei porquê, mas eu sinto que o Body Splash me refresca, mesmo quando ele é mais adocicado. Diferente dos perfumes, né, que eu sempre acho que são mais fortes, mesmo quando são mais leves. Então assim, para dormir, para ficar em casa, para quem gosta de malhar, fazer atividade física, acho que Body Splash são as melhores opções. Mas qual é a desvantagem? Eles não duram muito na pele, né, até porque tem a concentração menor de essência, são mais alcoólicos, então evaporam mais rápido. Mas alguns Body Splash duram bem e aí faz a gente sentir vontade de comprar porque o nosso dinheirinho ali acaba sendo melhor investido. Para isso, selecionei para vocês os que duram bem na minha pele, geralmente ficam por mais de 4 horas, o que acaba configurando ali uma duração de perfume, né, de colônia. Então nesse vídeo eu vou te apresentar esses que são baratos e que duram bastante. Vem conferir. Vou começar com um que fez um sucesso danado um dia. E eu senti uma mulher muito cheirosa entrando no ônibus. Ai, que moça cheirosa. E fiquei assim, encólicas para perguntar a ela qual era o Body Splash. Já deu vídeo aqui no canal, não sei se vocês assistiram, mas era assim, a moça mais cheirosa do ônibus estava usando esse Body Splash. E era o bendito cacto. E agora, nos últimos tempos, eu comecei a receber muito comentário nesse vídeo, olha que já tem tempo que eu postei, dizendo que esse perfume aqui foi descontinuado. Esse Body Splash, na verdade. Se foi ou se ainda vai ser, não lembro. Tá? Agora eu fiquei confusa. Acho que vai ser descontinuado. E assim, bom, nem tem como lamentar mais porque a gente sabe que Boticário, Natura, Avon, todo mundo fica nessa onda de lança e deslança, lança e deslança. Então, eu já estou acostumada, sabe? Eu já não lamento mais. Até porque eu sei que muitas outras coisas virão e às vezes são coisas até melhores. E aí a gente tá... Eu tô começando a gostar dessa rotatividade. Sabe como a gente muda? Tô começando a gostar porque eu tô começando a pensar assim, ah, bom, pra mim, né? Claro que não sou apegada a cheiro. Gosto dos cheiros, mas não tem necessariamente um apego sentimental. Eu gosto que coisas novas apareçam, surjam e me deixem curiosa pra conhecer. Mas eu sei que as pessoas acabam se apegando afetivamente. Aí é chato, né? Usar como assinatura e depois não encontrar mais. Mas vamos lá. O bendito cacto, ele é bem docinho, mas ele é muito refrescante, tá? Eu não sei qual é a proposta do cacto aqui. Porque o cacto, ele tipo... Não precisa de muita água, não é isso? Não sei, não. Mas o cheiro desse perfume é bem doce. Me lembrando uma sensação de morango, de sorvete de morango, de... algodão doce. Ele me lembra muito algodão doce com frutas vermelhas. Não sei se isso existe. Quase que eu bebi. Mas imagina um algodão doce com uma calda de morango. Nunca vi algodão doce com calda, mas imagina aí. É o cheirinho que ele tem. Só que ele também tem um refrescante cheirinho de hortelã, de menta, de alguma nota, assim, de verde. Algum verde que traz um frescor diferenciado pra ele. Ele não tem nada de exótico. São cheiros que a gente conhece, que o nosso olfato reconhece. E uma sensação geladinha no final. Não tem amadeirado, não tem especiado. É um cheiro simples, é um cheiro fácil, agradável. E dependendo da pele, ele pode ficar um pouco mais doce, né? Um pouco mais intenso, numelado. Ou pode ficar um pouco mais fresco. Nessa moça que eu senti, ele tinha ficado muito floral. E na minha pele, eu não sinto tanto esse floral. ver que eu acabei de descrever como um perfume doce, né? Eu sinto muito a sensação do gourmand. E nela ressaltou um floral delicioso, tanto que eu não reconhecia que era ele. Sabe? Porque ele ficou fresco, ficou limpo, ficou assim, é... Como é que eu vou dizer? Charmoso pro calor. E em mim, eu já acho que ele ficou muito doce. Mas depois que eu consegui sentir as flores nela, hoje eu consigo sentir em mim. Mas a princípio, mas a princípio, eu também só senti o lado doce. Então se você tem, faz esse exercício de borrifar e tentar reconhecer outras notas. É meio que treinar o seu olfato pra sentir outros cheiros. E não ficar saturado ali, só no cheiro doce. Porque se você sentir só o doce, como eu sentia antes, você não vai achar graça nenhuma nele. Se você sentir o floral, aí você vai, sabe, perceber como um perfume é muito bom. Tanto que quando ela falou que usava esse, eu falei, gente, mas eu tenho. Ele não é charmoso assim em mim. E hoje eu consigo achar o cheiro que eu senti nela na minha pele, porque é como se eu tivesse acostumado o meu olfato a isso. E como a duração dele é muito boa, eu acho que compensa muito. Não sei se já saiu, mas se ainda não saiu, experimenta e me conta. E eu vou aproveitar pra te dar aquela dica esperta pra você comprar aqui na internet, pagando mais barato e também recebendo dinheiro de volta nas suas compras, que é o Cuponomia, um site especialista em cashback. Que é justamente isso, gente. Você faz o seu comprinho online e depois recebe o valor de volta. Funciona assim. Primeiro, você precisa se cadastrar na plataforma. Eu vou deixar o link do meu Cuponomia na descrição do vídeo. Só clicar no título, já vai aparecer. Clicando nele, fazendo o seu cadastro, você já ganha 5 reais de cashback na primeira compra. E o cashback é justamente um valor proporcional do que você gastou voltando pra você. Tá? Volta pra sua conta, você resgata o dinheiro mesmo e usa como quiser. Não é ponto, não é bônus, é dinheiro de volta. Se você quiser participar, gente, é muito simples. Sempre que você entrar no Cuponomia e pesquisar a loja, você ativa o cashback. E aí pronto, ele já te redireciona e você já tá participando, o seu dinheiro já vai cair lá na sua continha. Tá bom? Se você ficou interessado, aproveita pra fazer o seu cadastro. Na GQT, que eu não tenho muita coisa porque eles descontinuaram tudo, eu trouxe o Eu Sunset, que chamou minha atenção. Por quê? Ele é bem doce, mas ele também tem uma refrescância. Eu já vi que isso é uma característica quase unânime, assim, dos Body Splash. Eles podem ser muito doces, mas eles vão trazer alguma coisa fresca. E o Eu Sunset, ele é assim, bem docinho, mas com um azedinho suculento. Eu espero conseguir perceber que fruta é essa. Eu vou ler a pirâmide, tomara que esteja falando, porque é uma fruta azedinha, muito gostosa. É cheiro de fruta. Mas ele também tem uma coisa de menta, sabe? Deixa o final dele, assim, com aquela sensação de quando a gente chupa a bala a house e bebe água. Refrescante, né? Geladinho. Ele é de 2022 e ele tem maçã vermelha e caramelo. Eu sinto mais de maçã... Eu sinto a maçã vermelha, mas em vez de caramelo... Não é caramelo, né? Eu sinto como se fosse um marshmallow. Eu não sinto caramelo. Caramelo é um cheiro de açúcar queimado, né? Eu não sinto caramelo. Eu sinto marshmallow, chantilly, que é aquele creme leitoso. Aí ele tem ainda a magnólia, que é um floral, então eu acho que pode ser esse misto aí de flor com fruta, que deixa ele, assim, suculento. E é o mística, que deixa ele fresco. E eu acho que ele me remete a essa sensação praiana também. Pra quem agora, no final do ano, vai passar as férias ou finais de semana, assim, em casa de praia, né? Curtindo uma piscina. Ele tem um cheiro muito agradável. Vou te falar a imagem que vem na minha mente. Havaianas. Não chinelo. As havaianas. Aquelas coisas que a gente vê em festa, assim, tropical, com água de coco, suco de manga, aquelas sainhas de havaiana, me lembra essa vibe. Porque é um frutado, assim, bem tropical, né? Muito gostoso, com uma fixação super boa na minha pele. Eu sempre me dei bem com os splashes da Jacti. Não sei como é aí com vocês. Sei que tem várias linhas também, mas essa linha aqui que tem esse eu, eu sempre me dei bem, sempre fixou bem na minha pele. Eu lembro que tinha um que era muito fake, muito artificial. Esse não é. Esse tem um cheiro gostoso. Não é nada, assim, excepcional, mas também não tem um cheiro ruim, não, gente. É um cheiro agradável, uma fixação boa, não é sintético, tá? Acho que vocês podem gostar também. E a vantagem da Jacti é que ela é bem baratinha. Então dá pra gente conhecer, assim, sem tanta dor no coração. Eu recebo muito comentário de vocês falando, assim, fala da água de cheiro, fala da água de cheiro. E eu não conheço tanta coisa da água de cheiro, mas eu tô trazendo o Abcinto, Abcinto Ousadia, em Body Splash. Sei que tem ele em perfume, mas eu tô trazendo em Body Splash. E a água de cheiro, uma marca que vocês encontram com a nossa consultora parceira, que é a Ana. O contato dela fica bem na descrição, tá? A consultora Ana Lemos. Gente, esse Abcinto Ousadia, ele é um perfume. Ele tá disfarçado de Body Splash, mas ele é um perfume. E ele é um perfume oriental. Tem um cheirinho de coco, um cheirinho, assim, de flores com coco, sabe? Não é tropical, não. É oriental. Aquele mais quente, esfumaçado, aquele cheiro envolvente. Ele é o Usadia mesmo, né? E a Abcinto não tem essa coisa do... de deixar a gente meio fora de si? Não tem uma coisa assim? Olha só, esse aqui é de 2021. Ele tem pêssego e bergamota no topo, mas não se iluda. Ele não é refrescante. Ele tem um frescor, como eu falei, que todo Body Splash meio que tem, né? Mas ele não é refrescante, ele é intenso. Aí no coração, ele tem coco e madeiras preciosas. Não é que eu sinta cheiro de madeira, mas é aquela sensação de perfume mais pesado. O que super condiz com notas amadeiradas que tendem a deixar o perfume, assim, com essa construção mais forte, mais parruda, né? As madeiras, elas tendem a fazer isso. Eu diria que são madeiras cremosas que esquentam o perfume e sustentam, deixam ele, assim, mais evidente, né? Aí ele tem no fundo almisca, porque tem aquele toquezinho de frescor, tem que ter muita baunilha. Ele é baunilha e coco, assim, em evidência. Mas é um coco que não é aquele cheiro de coquinho caramelado, não é o cheiro do coquinho. Vou te falar o cheiro já que é esse coco. Vocês já viram umas frutinhas pequenininhas que tem o cheirinho de coco, mas não é coco? É o cheiro que eu sinto aqui. É como se fosse uma semente carnudinha, natural. Não é o cheiro sintético, não é o cheiro de coco caramelado, não é o cheiro de picolé de coco, de sabão de coco. Não, é o cheirinho daquela frutinha que lembra coco. Ou o cheiro do coco in natura. O coco seco, não é o coco verde, o coco seco. Tem baunilha e tem fava tonca. Acho que a fava tonca, ela ajuda nesse dulçor, porque é aquele dulçor mais incensado, que me remete à fava da baunilha. Ou, aqui no caso, à fava tonca. Ele também fica com uma sensação de perfume quente, cremoso, que remete, assim, a tipo hipnólico e poison. Não é que se pareça, mas nessa pegada, nessa vibe, o poison girl, é que eu lembro logo da família poison. Pensa em perfume, assim, oriental e quente, eu lembro dos poison. Mas tem também o Pure Access, tem o Scandal, o Le Parfum. Então, pra quem gosta desses perfumes que trazem um floral, mas trazem esse dulçor quente, vão gostar muito do absinto ousadia. E o que tinha sumido e voltou nos últimos tempos, principalmente agora na Black Friday, eu andei vendo ele no site. Não lembro se vi em promoção, mas vi no site, falei, ah, ele voltou, que é o Body Splash do Lily. Esse daqui, ele é meio de visor de opiniões, porque tem uma galera que, assim como eu, vai falar que ele fixa bem, que ele dura muito, e tem a galera que vai falar que é a minha chuchu. Então, não sei se tem a ver com lote, porque pode ser, às vezes o meu é diferente do seu, por alguma razão. não sei se tem a ver com a pele, né, porque a gente sabe que isso influencia, ou se tem a ver com a percepção, porque tem gente que às vezes fica com a acomodação olfativa, ela para de sentir o próprio cheiro e ninguém vai comentar, ela vai ficar sem saber se ele está exalando ou não, né, e se ela está sentindo o cheiro ou não. Então, o Lily Splash, ele é um divisor, então eu já estou avisando isso para poder seguir em frente. Mas como eu preciso passar para vocês as minhas opiniões, nunca vou conseguir passar a opinião absoluta, então na minha opinião, na minha perspectiva, a minha percepção, ele é um Splash de ótima duração, tá? Ele é de 2021, no topo ele tem pêssego, damasco, mandarina, pera e pimenta rosa. Você quer alguma coisa idêntica ao Lily? Ele não é idêntico ao Lily, tá bom? Não é, ele lembra, mas o cheiro dele é mais próximo ao cheiro do acetinado, que é um pouco mais adocicado e menos assabonetado, tá bom? No corpíteo, ele tem o Lírio, o Jasmine, a Gardena e o Narciso, que aparecem muito, né? Que eu acho que é o que dá esse assabonetado, Gardena e Narciso. Gente, eu fiz a sobrancelha, tá uma coceirinha que vocês não têm noção. E eu não lembro se eu passei sombra, mas tá uma coceirinha que tá me agoniando. É, porque eu passei giletinha, né? Por isso que eu prefiro fazer na pinça. Temos ainda íris, os mantos, rosa e violeta. No fundo, almíscar, musgo de carvalho, âmbar, sândalo, baunilha, pátio olívia, tiver. Nossa, bem extensa, né? A construção dele. E aqui as pessoas estão comparando mais ele ao Lode Lili do que ao próprio Lili. Por quê? Ele veio junto, né? Eu lembro que eu comprei junto. Ele e o Lode Lili. O Lode Lili, gente, ele é mais frutado, mais fresco do que o Lili, que é intenso, encorpado. E o Splash, ele é mais nessa pegada do Lode Lili, porém não é tão... Perdão. Do Lode Lili, porém não é tão leve, não é tão fresco. E eu não me refiro ao desempenho, eu me refiro à fragrância mesmo, aos sentidos, tá? Ele tem um cremoso. E acho que é por isso que me lembro do acetinado, né? Ele tem essa vibe assim, mais marcante, tá bom? Então ele lembra o Lili, mas ele é mais docinho e ele é mais cremoso. E na minha pele ele fixa super bem, principalmente na roupa. E uma grata surpresa, esse eu sei que é desse ano porque tá bem recente na minha coleção, foi o Splash do Ilia Secreto, que na verdade não é Splash, é o Deo Corporal. Eu já tinha visto que os Deo Corporais, geralmente, eles têm a mesma fragrância dos perfumes, eles podem ser usados na axila, porque eles têm substâncias capazes de inibir os odores da transpiração, coisas que nem todo boro Splash tem, então é um diferencial. E os da Natura, em particular, tem uma embalagem que eu amo, porque tem essa trava aqui, os do Boticário já não tem, essa trava é pra você poder levar na bolsa sabendo que ele não vai borrifar, tá vendo? Ele trava bem. E aí quando você libera aqui é que ele borrifa. Embora o Ilia Secreto se pareça muito com o perfume, ele tem uma suavidade, talvez porque tem uma concentração menor. Por exemplo, eu sinto muito café no perfume e aqui eu não sinto. Não vou dizer que não sinto nada. Tem um café aqui sim, mas bem mais suave do que no próprio perfume. Mas o cheiro é o mesmo. Mas realmente é um cheiro diluído, né? Ele também é talcado, ele tem o azedinho da uva, ele tem uma suculência de fruta e um floral muito gostoso e assabonetado. Por isso que eu consigo usar ele no calor mesmo ele sendo intenso. Agora, o perfume eu prefiro usar à noite ou no frio porque é muito forte, muito marcante na minha pele. Mas e aí? Quando no calor eu sinto falta desse cheiro. Agora eu posso usar o DELA Corporal. Recentemente eu fui a um show. Não sei se vocês acompanham aqui os Arruma-se Comigo, os vlogs do canal. Geralmente só meus coleguinhas aqui do canal gostam desses conteúdos mais intimistas. E lá nesse vlog que eu fui a um show eu coloquei ele e eu me senti cheirosa, gente. Ele durou bem, tá bom? Não vou dizer que eu fiquei o tempo inteiro sentindo, não. Em algum momento depois eu tive já ou acomodação olfativa ou ele já realmente foi embora. Até porque a gente sua muito em show, né? Por mais que seja um ambiente com ar-condicionado é muita gente. A gente canta, a gente pula. Então eu não estava pulando muito não porque eu não conhecia as músicas. Mas assim, o calor humano das pessoas, né? A gente acaba suando e aí o perfume vai embora mesmo. E eu não borrifei na minha roupa porque eu estava de branco. Aí eu evito, né? Líquido na roupa branca. Mas eu posso dizer pra vocês que ele é um cheiro durável. Mesmo sendo a versão body delcorporal. E o cheiro é muito, muito, muito fiel ao do perfume. Só um pouquinho mais leve, mas não quer dizer que ele é aguado. Muito pelo contrário. Se vocês experimentarem, vocês vão se surpreender. Eu paguei caro até nele. Eu paguei 50 reais, mas eu vi ele na promoção. Eu o vi na promoção, pra falar bonito. Por 30 e poucos reais recentemente. Então se vocês virem, gente, na promoção, não dá mole. Aproveita, porque se eu ver de novo... É, se eu ver, né? Aí eu vou e faço um backup, porque esse vale a pena. Porque dá pra gente usar assim, diretaço, sabe? Diferente do perfume, que é pra eventos mais tal, né? E o perfume é caro, né? O Ilia é muito caro. Então vale a pena demais o Body Spray. Olha, eu vou ficando por aqui com dó no coração, porque eu queria que a gente batesse mais papo e trocasse mais ideia. Mas volto aí conversando com vocês nos comentários, se Deus quiser, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande, carinhoso especial. Espero você sempre aqui. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.